A justiça eleitoral, ela orienta que no pleito deste ano, o eleitor deve limpar as mãos com álcool em gel, antes e após votar, viu? Mas várias outras ações devem ocorrer na hora do voto. A repórter Tati Simo, ela preparou um passo a passo de como será o momento do voto. A pandemia da Covid-19 não acabou e neste domingo quase 34 mil eleitores treslagoenses devem ir às urnas para exercerem o seu direito de cidadania. Mas em 2020 algumas coisas serão diferentes, outras iguaizinhas em 2016. Então vamos lá, o Tribunal Superior Eleitoral inclusive elaborou um passo a passo para o eleitor. Olha só, para começar só entra no colégio eleitoral quem estiver usando máscara. Daí, entra na sua sessão eleitoral e fique de frente ao mesário. Mostre o seu documento oficial com foto em direção a ele. Pode ser o próprio título de eleitor com documento com foto, como a CNH, por exemplo. E detalhe, quem fez o cadastro biométrico vai ter a foto estampada no aplicativo e título. Aí é só apresentar na sessão eleitoral e votar, não precisa de outro documento. Se o mesário tiver alguma dúvida, ele pode pedir para você retirar a máscara. Daí você dá um passo para trás para aumentar o distanciamento com ele. Retira a máscara, ele vai comparar a foto do seu documento com o seu rosto. E imediatamente você coloca novamente a sua máscara. Após isso, o mesário vai ler em voz alta o seu nome. Você confirma que é você, guarda o documento, limpa as mãos com álcool em gel, em seguida assina o caderno de votação. Detalhe, o TSE recomendou ainda que cada eleitor leve a própria caneta para registrar a assinatura no local de votação. Que é para evitar de mão em mão, né? Se precisar do comprovante de votação, é só solicitar ao mesário. Quando a urna foi liberada, dirija-se até a cabine de votação. Só pode entrar levando a colinha com os números dos candidatos em que você vai votar. Lembrando, são cinco dígitos para vereador e dois para prefeito. Você vota nessa ordem, vereador e prefeito. Ao final, limpa novamente as suas mãos com álcool em gel e pode ir embora.